E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, vocês estão vendo aqui uma imagem muito louca Quantos de vocês já não esqueceram quando apareceu essa imagem pra você Começando uma conta no Clash Royale Isso mesmo, há muito tempo atrás, né galera? É isso aí, pois é isso que eu vou fazer agora, galera Depois de muitas séries malucas aí da galera toda Todo mundo fazendo séries, começando novamente no jogo Eu quero trazer uma novidade aí Que é começando no jogo do zero Só que sem gastar gemas nenhuma, galera Não vou gastar gema nenhuma Não vou gastar dinheiro com o jogo E eu quero saber aí até onde a gente pode conseguir chegar Com esta forma de jogar Jogando sem gastar nada Tentando somente ir com vitórias, ouro e o caramba Só pra gente ver até onde a gente pode chegar Até onde eu posso chegar Será que eu alcanço a arena lendária? Será que eu consigo chegar nos 3 mil troféus? Será que eu consigo chegar nos 4 mil troféus? É, isso a gente vai saber com o tempo Eu vou jogar bastante nessa conta E eu quero que vocês acompanhem essa novidade junto comigo E pra isso é o seguinte galera Esse vídeo eu vou postar aqui no meu canal principal Mas essa série, essa série, somente essa série Jogando mais por diversão Aquela coisa mais tranquilona, sem precisar de pressão Sem gastar nada Só pra se divertir realmente Eu vou postar no meu canal secundário Então esse vídeo vai ser aqui Mas os próximos vídeos dessa série Pra você acompanhar Você vai no canal secundário Que vai estar o link aqui na descrição E lá em cima no izinho Então acompanhem, fortaleçam E vai ter muito sorteio de gemas lá Porque esse mês Nós vamos bater aí 500 mil inscritos Então tá rolando um sorteio E lá vai rolar muito mais, beleza? Então vamos começar aí com esse jogo Vamos começar com o negócio Tá muito louco galera Vamos clicar aqui ó Pra começar No baú de madeira Começamos aqui Não tem nem nome Você viu ali que não tem nem nome Essa minha conta Comecei agora realmente Vamos começar jogando aí ó Porque eu quero saber como vai ser aqui Vamos lá, vamos ver aqui ó Ele tá até ensinando ali a jogar e tal Não preciso não amigão Não preciso não Vamos começar até rápido ali ó Porque é o treinador Ficova Ficova, meu Deus Vamos rapidinho ali começar jogando E galera, pra quem não sabe aí Pra quem tá começando aí A gente as vezes não sabe muito bem como é A gente já viu alguns outros youtubers Começando a jogar E o negócio no começo É muito louco realmente A gente não precisa se preocupar tanto Com o ataque dos caras Porque não vai ter nada mesmo A gente sabe que Começando do zero agora A gente tem um outro conhecimento Consegue fazer muitas coisas Que um cara que começou a jogar Royale hoje Não consegue Então a gente vê aí O Leon, coisa de nerd começando Muita gente aí O Terror já jogou também O Ted E aí eles ficam meio perdidos E isso é normal galera Então se você tá começando um jogo Esse é o momento pra você aprender A jogar do zero Galera, então vamos lá Vamos clicar aqui pra abrir E vamos abrir nosso baúzinho ali De maldeira Vamos ver qual é a carta Que nós vamos ganhar ali Logo no começo Beleza Cavaleiro ali pra atualizar Normalmente a gente ganha realmente O Cavaleiro Agora a gente já pode ver O deck Olha que diferença No meu deck ali Na minha conta principal Eu tenho todas as cartas Aqui eu não tenho nenhuma Boa Cavaleiro E flechas Cavaleiro é muito bom Pra você que tá começando Ele é uma carta muito forte Até nos níveis mais altos Ele é muito forte Então vale a pena atualizar sim As flechas Tá ali ó Cinco Eu vou deixar ali por enquanto assim Porque depois pode ser que eu tire as flechas Do meu deck Mas vamos ver ali E vamos em frente ali Vou abrir aqui mais uma Vamos ver se a gente ganha A mosqueteira já Mosqueteira Pra variar aí E bola de fogo Essa é uma carta muito boa também Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Conseguimos atualizar ali A bola de fogo Para o nível 2 Muito bom também Beleza Temos a mosqueteira ali Então vamos lá Vamos mais uma batalha aqui E é isso daí galera Galera Acompanha essa série E eu queria que vocês fizessem um favor Pra mim galera Hoje É aniversário Da Cherry Guns E pra quem não sabe ainda Eu faço parte agora Da Black Dragons Mano É isso daí Hashtag Gol BD Mano E eu queria pedir pra vocês Um favor rapaziada É o seguinte É aniversário da Cherry E como todos sabem Dia de aniversário Tem que mandar os parabéns Né galera Eu já mandei os meus parabéns Pra ela Lá no No Twitter E eu queria que vocês fizessem o seguinte Eu vou deixar o link do canal dela Aqui na descrição Eu queria que vocês fossem No canal da Cherry E desejassem Parabéns pra Cherry Lá no canal dela Coloca lá Manda sua mensagem Parabéns Felicidades Muitos anos de vida E tal E coloca no final Hashtag Bruno Clash Pra ela saber Que vocês vieram Do canal Bruno Clash Porque eu vou tá lá Respondendo Todo mundo Que utilizar Essa hashtag Então se você for No vídeo dela No último vídeo dela Colocar o link Aqui na descrição E comentar Feliz aniversário Parabéns e tal E colocar Hashtag Bruno Clash Eu vou comentar no vídeo Valeu mano Tamo junto E aí Cherry Gostou? E aí a gente vai ver Se ela vai curtir Ou não Beleza? Então comentem lá Pesado Porque eu vou lá Também responder Beleza? Vamos deixar ela toda Encabulada lá Porque vai ser da hora Beleza Galera Vocês tão vendo Eu tô terminando aí Tô batalhando algumas vezes aí Pra poder terminar Essa fase aqui De treinamentos Pra poder ir Pra onde vale realmente Que é Contra os Os adversários Realmente Online E na real Mesmo E não mais Treinadores Então Vamos lá Vamos ver se a gente Zera rapidinho Pra gente poder começar E a parte boa Que é As batalhas Que são as batalhas Né galera Então é isso É legal Porque você já sabe Como funciona Como funciona o jogo Então A sua O seu aproveitamento Nas batalhas É muito bom Você A maioria das vezes Você vai meter 3x0 Vai ser bem tranquilo Pra você E no começo O bombardeiro Faz uma diferença Irmão Olha isso daqui O que o bombardeiro Tira de dano Da torre E a gente nem se preocupa Em defender Porque não precisa Né galera As torres vão caindo E vai ficando Muito fácil Pra gente Bom Pra quem não sabe A estratégia é simples Coloque um tanque Na frente Que seria o gigante Ou na pior das hipóteses O cavaleiro E vai por trás Com bombardeiro Mosqueteira Arqueiras Tudo que você tem aí Essa é a estratégia básica É a base do Clash Royale E nessa série aqui Eu vou tentar explicar Pra vocês Tudo direitinho Como funciona o Clash Royale Qual a estratégia Por que que você faz Tal coisa Então Vai ser muito bom Pra você que tá começando agora Então Se você tá começando agora Essa série É pra você Ainda mais que eu vou jogar Sem gastar nada Que é o que a maioria Faz aqui no Clash Royale Mano Olha lá Exército Esqueletos Mano Essa carta é muito boa Uma carta épica Desbloqueada pra mim Sem precisar gastar nada E é uma carta Que ajuda demais Então Com certeza Ela vai tá No meu deck Até porque eu não tenho Outra carta Colocar no meu deck Até o momento Vamos melhorar essas flechas aqui Vai Só 5 de De ouro mesmo Então melhora essas flechas aqui Eu gosto de mudar Eu gosto de De deixar aí Alguns feitiços também Então tá aqui ó Tá bem legal Temos ali de Tanque o nosso gigante O nosso cavaleiro E aí As tropas por trás Pra dar dano Temos arqueira Bombardeiro E mosqueteira Pra defesa É muito bom também O Exército Esqueletos Então Tá legal Vamos mais uma aqui E vamos ver se a gente consegue Ganhar novamente Por 3 a 0 Beleza Então é isso daí Galera Se você não é inscrito Nesse canal ainda Estamos chegando A 500 mil inscritos Mano Então Se inscreve no canal Vai tá aparecendo aqui em cima Botãozinho vermelho Pra você se inscrever no canal Chega junto rapaziada Chega junto Porque nós estamos chegando A meio milhão Não é simples Não é fácil É muito trampo Tô aí há muito tempo no YouTube E vale a pena Você chegar junto aqui E como vocês sabem Sou parceiro do Supercell E trago sempre As notícias Em primeira mão Pra vocês aqui No canal Bruno Clash Então é isso daí Rumo a mais uma vitória 3 a 0 Ali ó O Bombardeiro ali Bate muito mano Vamos ignorar ali Do outro lado Não vai ter problema Os Goblinzinhos Vão cair ali ó Eu só preciso agora Da Do Exército Esqueletos Pra gente derrubar Rapidamente Aquela torre ali Vamos ver se ele tem flechas Se ele não É O treinador nunca Dá muito trabalho né Então essa carta De Exército Esqueletos Ajuda muito nesse momento né mano É isso daí galera Então é isso mano Estamos aí A caminho De terminar aí Esse modo de treinamento Do Clash Royale Pra partir aí Pra zoeira realmente E conseguir ali Chegar Mais a frente Aqui No Clash Royale Vamos matar mais uma aqui Enquanto abre ali Vamos ver se a gente termina Pelo menos A parte de treinamento Pra gente poder Começar A zoeira master Mano A zoeira master Vamos ver se ele vai 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 retrucar Esse exército De esqueletos Aqui mano Ah ele foi com o bombardeiro Mas ele foi Olha como ele é louco mano Ele foi do outro lado Com o bombardeiro Não tem sentido mano Não tem sentido Os esqueletos destruíram Toda a torre dele ali Já era né mano Já era realmente Mais uma vitória 3x0 É muito tranquilo Nesse momento Mas eu quero ver Quando a gente começar A pegar os treinadores De verdade Porque aí pode mudar Um pouco Pode dificultar Um pouquinho mais Porque muita gente cria Uma segunda conta Uma terceira conta Uma quarta conta E isso é muito legal galera Porque a galera Já começa a jogar Já sabe jogar Então você vê no nível 1 O cara jogando muito bem Então isso é legal galera Isso é legal Conseguimos ali A nossa sexta vitória E agora A gente já tá prestes A terminar o treinamento Vamos ver como vai estar aqui Ah chegou a hora De colocar o nome né Então vamos colocar aqui Bruno Clash YT Bruno Clash YT Bruno Clash YT E foi E foi E temos ali Mais Vamos fazer aqui A última batalha Pra finalizar Esse modo de treino E aí Todo modo online Contra jogadores Realmente A gente vai acompanhar Lá no canal secundário Galera Beleza Então esse é o nosso trato A partir de amanhã Temos vídeo no canal secundário Dessa série de Clash Royale Além de outras séries Claro Eu vou trazer muito jogo Pra vocês da hora Vou trazer Bazoo Que é um jogo muito legal Que o Nery fez vídeo E que eu curti demais Vou trazer lá também Opa Jogou até flechas ali Vou trazer lá também O Balístico Que eu tô totalmente viciado Jogando com molecada Muito galera Vou trazer o Uno E vou trazer também O Battlegrounds Também Que é um jogo muito louco Que eu tô começando a viciar E eu quero trazer Pra vocês no canal secundário Já foi ali a primeira Essa última vitória Então é isso Galera Conseguimos ganhar mais uma Ali de 3x0 Com um bombardeiro gigante E é isso aí Agora partiu Pras outras etapas Mas aí É só no canal secundário Então se você não é inscrito No canal secundário O canal secundário Vai tá agora Aqui no finalzinho Ou a bolinha Pra você se inscrever Aqui no izinho Também tem Aqui embaixo Na descrição Também tem Então não perca tempo Se inscreve no canal secundário Tamo junto galera Muito obrigado Por todos aí Acompanharem o canal Bruno Clash E é isso aí Primeiro baú De prata Que nós conseguimos E chegamos aí Na Arena 1-0 Troféus Começa hoje Uma nova série No canal secundário Tamo junto galera Muito obrigado Por todo mundo Que viu o vídeo até aqui Se você viu até aqui Coloca aqui embaixo O hashtag Careca mano Careca mano Então é isso aí E tô indo agora Lá no vídeo Da Cherry Guns Pra poder responder a galera Beleza? Então é isso Tamo junto Um abraço É nóis Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça As medidas Que tão arrependidas Eu tô tirando onda Fique vindo